Pessoal, olha quem acabou de aparecer aqui em casa Olha ali, Lucas! Olha que apareceu! Foi o Face! Olha lá! O Face tá usando o moletom da Família Rocha Ele tá levando, Lucas! Gente! Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha Eu sou a Rafaela E eu sou o Lucas Gente! Hoje tá muito, muito, muito frio Aqui na nossa cidade Na cidade que você mora tá frio Porque aqui tá demais E nós estamos com um problema muito grande, né, Lucas? É Nós estamos sem roupa de frio Sabe por que nós estamos sem roupa de frio? Porque a gente cresceu, sabe? E as nossas roupas estão todas pequenas E a gente não sabe o que vai fazer Mas o que a gente pode fazer, então, pra gente poder ficar aquecido? A gente pode comprar numa loja que vende roupas quentinhas Filho, eu achei aqui uma loja que se chama Loja Olha isso aqui, filho E essa loja, ela vende roupas de youtubers Será que elas vendem roupa da Família Rocha? Será? Será? Vou ver Roupa da Família Rocha Achei! Lucas, eles vendem roupa da Família Rocha Vamos comprar? Gente, nós vamos comprar aqui a coleção da Família Rocha Pronto Comprei e paguei Vamos ver se vai chegar, Fih Tá dizendo que vai chegar rápido Oi, portaria? Vai chegar aqui um pacote de roupa, tá? Você pode deixar entrar Então tá bom, obrigada Agora é só esperar e ficar aquecido Ai, gente, tá muito frio Tá muito frio, filho Vamos ficar pulando pra ver se a gente fica aquecido Porque tá frio demais A campainha tocou Será que chegou, gente? Será que as nossas camisas chegaram? Chegou! Pera lá, filho Você acaba de receber a coleção Família Rocha Finalmente nós vamos ficar aquecidos nesse frio É, chegou muito rápido Chegou rápido, né, Fih? Mamãe vai abrir aqui Pessoal, nós acabamos de abrir aqui o pacote E eu vou mostrar pra vocês todas as camisas que nós compramos da loja Com a coleção Irmãos Rocha Olha que coisa mais linda E ela é bem quentinha Tem outra, filho A coleção também Família Rocha Olha Vou colocar essa aqui hoje, hein? Pega outro lá, filho Lembrando que tem várias cores, né, filho? Tem outras cores de moletom Olha, outro Irmãos Rocha Que vai ser pra mamãe e papai E tem do Lucas Rocha Olha o Lucas Rocha Quem é fã do Lucas Rocha Mãe Já sabe que pode ter o moletom dele Olha esse aqui, filho Manu É a Manu Rocha Que linda Ela tá a cara da sua irmã Ah, é a Família Rocha Lilás Uau, esse tá lindo também, filho Olha Vamos mostrar então pro pessoal Moletom do Lucas Rocha Família Rocha Irmãos Rocha Manu E a Família Rocha Muito legal Lilás Filho, o que que você acha Da gente colocar O moletom Porque a gente tá com frio E tirar umas fotos Bem bonitas Pra colocar no nosso Instagram O que que você acha? Não ideia Mas vamos lá pegar a câmera Porque a foto da câmera É melhor que do celular, né? Pessoal, acabei de pegar aqui a câmera A gente vai colocar as roupas E a gente vai tirar muitas fotos Pra colocar No nosso Instagram Então, ó Você que não, não segue lá No nosso Instagram Vai lá Família Rocha Underline FR Segue a gente aí Gente Lucas, sobe Sobe, 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 sobe Lucas Pessoal, olha aqui Acabou de aparecer aqui em casa Olha ali, Lucas Olha aqui Apareceu Foi o Face O Face acabou de aparecer aqui, pessoal E ele parece Tá tremendo de frio Olha, ele tá com frio, Lucas Ele ficou todo feliz Porque encontrou o casaco quentinho Não acredito, Lucas Olha Fica aqui, filho Fica aqui O que que ele tá vendo Ele tá procurando alguma coisa, Lucas Eu acho que é o livro Será que ele tá procurando o livro? Eu acho que ele tá com tanto frio Que ele não vai nem pensar no livro hoje, Lucas Olha lá, filho Ele achou o seu moletom, filho Ele gostou do seu moletom, pessoal Eu vou pegar ele Olha lá, pessoal Ele pegou o moletom do Lucas Eu não acredito Filho Ele é seu fã Ele pegou o seu moletom Será que ele quer dar pro Face Mini? Ah, não Olha lá, filho Ele tá pegando o meu moletom da família Rocha Eu não acredito Não, Face Esse é meu Não Não, filho Tem um vidro aqui Olha ele, filho Ele pegou o moletom Irmãos Rocha Olha, ele ficou todo contente Eu tô achando que ele vai levar, Lucas Ele tá muito feliz Eu acho que ele vai levar todos Eu não sei Ele pegou a minha camisa agora A camisa que eu iria tirar foto agora Olha, filho Ele gostou muito E agora, Lucas Ele tá pegando todos os nossos moletom Ele tá fazendo uma bagunça Não, vamos pegar Olha lá Ele pegou a brusa da Manu Olha lá A brusa da Manu Fazendo carinho na Manu Gente, o Face parece que é nosso fã Olha lá Filho Eu não acredito Filho Eu acho que ele ouviu Eu acho que ele tá ouvindo a gente, filho O que ele vai fazer, Lucas? O que será que ele vai fazer? Será que ele vai colocar? Mas não dá nele, não É pequeno esse É seu Gente, o que o Face você tá querendo fazer? Filho, eu acho que ele vai colocar o moletom da família Rocha Olha, Lucas Ele tá colocando o moletom da família Rocha Não acredito nisso Ele tá procurando alguma coisa Será que é o livro secreto? Eu acho que ele tá procurando fazer bagunça, Lucas E eu acho que ele tá colocando Lucas, eu tenho certeza Ele tá colocando o seu moletom O nosso moletom, Lucas Olha lá Olha O Face tá usando o moletom da família Rocha Gente, eu sabia que o Face era nosso fã Eu sabia Olha isso, pessoal Ele tá todo contente Porque ele tá usando o nosso moletom Ih, filho Eu acho que ele ouviu a gente Eu acho que ele tá ouvindo, Lucas Ele tá pegando tudo, filho Ele tá levando, Lucas Gente O Face apareceu aqui E ele levou todos os nossos moletons Tudo que a gente comprou Da coleção da família Rocha O Face levou Ele foi embora, filho Não adianta Filho, eu tive uma outra ideia muito melhor que essa Vamos lá de novo no site da loja E comprar os nossos moletons Da nossa coleção família Rocha Se você é fã da família Rocha Agora você pode também ter A nossa coleção E ficar bem aquecidinho Aí nesse inverno Que tá bem gelado Tem várias opções pra vocês Tem a estampa da família Rocha Tem a estampa do Lucas e da Manu E dos irmãos Rocha Então vai lá no site da loja Que aparece logo aqui abaixo Dos nossos vídeos E já adquira o seu moletom Ou a sua camisa Tem várias estampas E tem várias cores Além de pôsteres da família Rocha Então ó Se você adquirir A nossa coleção Não esqueça de tirar aquela foto E marcar a gente Um beijo E até o próximo vídeo Até 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 Tchau